Olá, Bernadinho! Tudo bem com vocês? Hoje de cara limpa, cara lavada, tá? A gente vai começar esse vídeo porque hoje é dia de aplicação de Botox e eu vim aqui, na real, na íntegra pra vocês, pra gente começar esse vídeo assim porque eu vou mostrar como é que tá o meu bebelo, tá? Com a raiz bem inchada, já tem mais ou menos uns 2 a 3 dedos de raiz crescida e tá precisando seriamente aí de uma manutenção, tá? Bom, tô me perguntando muito qual é o tipo de alisamento que eu tô dando no meu cabelo ou eu tô intercalando progressiva com Botox, tá bom? E assim, eu uso progressiva a cada 6 meses, Botox a cada 1 vez no mês ou a cada 2 meses, certo? E hoje tem Botox novo, tá? Que é de uma marca nova que eu ganhei da Laie Cosmetics, certo? Ela me mandou uns recebidos que foi o Botox e a queratina da For Beauty e eu vim trazer pra vocês. Mas antes disso, já sabem, né? Se inscreve no canal, dê like, ative essa bendita sineta e me sigam no Insta porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. O Botox da vez é esse aqui, tá? O de Argan da For Beauty. BTX Capilar, ele é um reconstrutor, uma reconstrução profunda dos fios, anti-age, liso, duradouro, brilho intenso, controle do volume e dos fios. Ele é para todos os tipos de cabelo, né? Da marca For Beauty, que é esse aqui. E ele é Max Illuminatium. Esse aqui é o de 500 gramas. Onde vocês encontram? Lá no site da Laie Cosmetics. Vou deixar o link dela aqui e vocês vão lá. E vão ser direcionadamente pelo site da Laie, tá? Paquemó na Bahia, em Salvador, rola sempre promoção pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. Vamos lá, né? Botox. Vou mostrar como é que tá o meu cabelo. Eu fiz um tratamento nessa semana, fiz prepô, fiz reconstrução, fiz nutrição, fiz hidratação, antes de vir fazer o Botox. E eu não escovei e nem pranchei o cabelo nessa semana que eu tava fazendo a manutenção, as hidratações que eu faço antes de fazer um procedimento com química. Tanto Botox como progressiva, tá? Então eu sempre faço uma semana aí de tratamento intensivo pra poder ajudar a tratar mais o cabelo antes da química. Então meu cabelo tá aqui. Eu não escovei, nem pranchei, nem nada, tá? As minhas pontas estão assim porque eu tava o tempo todo de coque, de xuxa. Vocês viram que eu retirei a xuxa, né? Então até pra dormir eu tava usando xuxa, então foi isso que elas estão assim. Mas o cabelo tá bem... Ó. O cabelo tá com brilho do tratamento que eu fiz na semana, que foi um pré-pou que eu fiz ontem. Eu só fiz só o mesmo pré-pou e lavei o cabelo com shampoo e conservador. Não hidratei. Meu pré-pouzinho tá aqui. E vai ter resenha pra vocês, tá? Aqui dentro tem mel e acho que azeite. Olha como é que tá essa raizinha. Toma lá que dê pra ver no vídeo. Tá desse jeito. E eu quis fazer o vídeo assim pra vocês, antes de começar a lavar o cabelo, pra vocês verem como é que tá o cabelo na íntegra. Eu vou virar daqui a pouco pra vocês verem como é que tá atrás do bebê. Tá vendo? Raiz bem crescida, né? E vamos lá. Bom, eu vou lavar o meu cabelo com shampoo anti-resíduo, certo? E vou secar o cabelo num secador, mais ou menos uns 80%. Não vou secar muito, não. Vou passar o produto em todo o cabelo e vou deixar o tempo de pausa. E vou passar o cabelo. ela gravou passo a passo a passo pra vocês na íntegra mas vocês vão vir miado aí de floc porque ela resolveu entrar em trabalho de parto na hora que eu resolvi mexer no cabelo tá? fazer o que? ela tá bem aqui do meu ladinho então, eu passei o botox todo no cabelo tá certo? ele é super fácil de aplicar bem emolente você consegue desembaraçar os fios gostei bastante, não tem cheiro forte não irrita os olhos não arde a cabeça ai floc, ela tá me mordendo porque ela quer atenção eu tenho trabalho de parto é... tô toda, tá? mas é assim mesmo que aqui é vida real você botou todo no cabelo e vou deixar agir por aproximadamente uns 45 minutos tá? tá aqui e eu gostei muito do cheirinho dele não é um cheiro que incomoda né? doido aí pra ver o resultado vou deixar as coisas em 5 minutos vou retirar todo o produto do cabelo vou usar a escova rotativa pra secar o cabelo e vou vir pranchando ele certo? então, eu vou tentar gravar esse passo a passo da escova e da prancha pra vocês então... tchau! 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 bom, meus amores, vocês viram aí o resultado como é que ficou os bebelos depois do botox, tá? eu já lavei, eu fiz o botox na segunda-feira na quarta-feira eu lavei o cabelo, tá? eu queria testar um outro produto então eu já lavei meu cabelo já na quarta-feira e finalizei o meu cabelo com a escova rotativa, como eu faço sempre, tá? prancha eu só uso uma vez no mês, quando eu faço uma cautilização com a queratina líquida é que eu venho e uso a prancha, mas eu sempre finalizo o meu cabelo com a escova rotativa e, gente, o resultado desse botox foi sensacional olha isso! eu vou chegar bem de pertinho pra vocês verem olha isso! olha como tá essa raiz olha hoje é sábado, eu tô finalizando o vídeo e, de quarta pra cá, eu só tirei o cabelo da touca umas três vezes ai! e esse aqui, gente, é o resultado do botox ó o brilho o balanço dos bebês que tá olha isso eu mostrei pra vocês aí como é que tá atrás, né? e tudo o cabelo alisou muito, muito e o cabelo tá bem macio, sensacional tá? gente, esse botox aqui eu amei foi um dos botox que eu mais amei passar no meu cabelo porque eu tive uma experiência excelente com ele, né? fora que ele é bem emoliente por ele ser grosso ele não é aquele grosso espesso ele é aquele grosso meio assim, aveludado e quando você vai passando no cabelo você já sente já o cabelo desmaiar o cabelo esticar, né? reduziu realmente o volume e o caso de que eu uso o botox pra quem me perguntou eu uso progressiva a cada seis meses e uso o botox uma vez no mês ou duas vezes no mês e o fato desse botox diminuir bastante o volume que é o que eu não gosto é volume e o meu cabelo ele é bem volumoso, né? e vocês viram no começo do vídeo que ele tava bem inchado ali já tinha já uma semana que eu vinha tratando meus fios e sem escovar e sem pranchar porque eu queria fazer realmente o começo do vídeo desse jeito pra vocês, né? mostrar como é que tava a minha raiz bem alta ela já tinha o que? uns dois meses que eu tinha dado uma progressiva o cabelo tá crescendo rápido então, né? a raiz ficou bastante inchada já com ele aqui, não né? pra quem fala direto nos vídeos ah, você nunca mostra o seu cabelo é... obrigada, Boto você nunca mostra o seu cabelo seco, natural gente, eu não escovo meu cabelo eu não seco meu cabelo com a escova rotativa com o cabelo molhado porque isso estraga a escova rotativa tá? eu tenho a minha mundial que vocês viram aí no vídeo tá? velhinha, coitada acabada mas eu tenho ela já há cinco anos certo? e ela até hoje nunca deu defeito por quê? porque eu não não enxugo meu cabelo molhado eu espero secar o cabelo né? quando ele tá bem úmido bem úmido não quando ele tá seco pra úmido eu vou lá e termino de secar o cabelo tá? por que que eu não deixo o meu cabelo secar natural pra mim gravar o vídeo pra vocês? porque às vezes eu tenho quatro, cinco, seis vídeos pra ser finalizado e eu finalizo o meu cabelo com a escova rotativa porque pra mim é mais prático porque depois que eu termino de gravar o vídeo eu saio vou fazer outras coisas às vezes eu gravo o vídeo um dia antes de eu viajar então pra mim já facilita bastante certo? esse aqui é o resultado do Botox pra vocês verem né? gente, eu tô babando com esse cabelo é por isso que eu tô mostrando porque tá bem liso mesmo bem alinhadinho baixou bastante o volume certo? bom meninas o Botox foi esse aqui o Argan BTX Capilar da Forbeaut certo? ele é um tratamento 100% natural para efeito liso dos fios com a tecnologia de última geração o Argan BTX Capilar desenvolvido pela Forbeaut é um revolucionário tratamento para cabelos com frizz volumosos e secos com desempenho inagualável reconstitui profundamente a estrutura a estrutura dos fios repõe a massa capilar perdida desenvolvendo o brilho e o balanço natural dos cabelos promove liso duratouro e é indicado para todos os tipos de cabelo resultado esperado em cabelos crespo efeito até 100% liso com brilho extremo e maciez acentuada Max Illumination o Argan BTX Capilar tecnologia exclusiva da Forbeaut para efeito liso dois fios aqui tem um modo de usar para vocês que eu vou ler mas vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo ele manda você lavar o cabelo com shampoo de pré tratamento e secar 80% dos fios eu lavei o meu cabelo com shampoo anti resíduo e eu lavei duas vezes assim lavei mas o couro a raiz não puxei o shampoo por complemento para não ressecar eu lavei duas vezes e segundo separa o cabelo em seis partes com o auxílio do pente do pincel inicia o processo de aplicação do Argan Botox indicando iniciando em uma das mechas da parte posterior repita este procedimento em todas as mechas deixe o produto em pausa gente o meu cabelo está um pouco fino então eu preferi deixar uns 45 minutos mas se seu cabelo for um cabelo crespo um cabelo bem resistente deixa deixa quase uma hora deixa uma hora nos fios certo isso vai de cabelo para cabelo você pode deixar 30 minutos pode deixar 45 você pode deixar até uma hora tá é retire todo o produto tá depois do cabelo de uma hora mais resistente após o tempo de pausa recomendamos enxague bem os fios você vai retirar todo o produto dos fios e vai começar aí a sua secagem e pranchada tá eu sequei o meu cabelo com a chuva rotativa depois eu vim com a prancha eu usei a prancha na temperatura de 220 certo e pranchei o meu cabelo pegando mechas finas mecha a mecha pranchando de 10 a 15 vezes tá passava na raiz esticava para as pontas não é que é para você pranchar as pontas também o comprimento 10 15 vezes isso vai acabar com o seu cabelo raiz 10 15 vezes comprimento 2 3 pronto acabou é assim que faz tá e uma legal aqui que ele fala que é importante para cabelos louros ou avermelhados além de tirar o produto com água use um shampoo hidratante com pH 3,5 a 4,5 para que não haja alteração da cor separe novamente o cabelo com enquadrantes com a prancha temperatura máxima trabalhe cada mecha fina cerca de 10 vezes para a perfeição finalização do tratamento cabelos louros cabelos avermelhados ou cabelos tingidos mesmo de outra cor depois que você retirar o produto você vai retirar todo o produto do cabelo com água e você vai vir em seguida com o shampoo bem hidratante vai passar no cabelo vai enxaguar vai finalizar o cabelo né e aí não vai desbotar a cor ele não desbotou a cor do meu cabelo meu cabelo ainda tá bem pretinho tá tá com algumas partes avermelhadas mas já estava assim porque tem uns dois meses que eu pintei o cabelo e eu não vou pintar o meu cabelo mais de preto né então eu vou sofrer com esse cabelo dando um aspecto de vermelho por enquanto tá é opção minha eu quero ver se eu consigo deixar meu cabelo chegar ao castanho claro né que ele é né então eu que lute né mas não desbotou o cabelo e deixou o cabelo bem alinhado tirou totalmente o volume que era o que eu mais queria tirar o volume deste cabelo tá e gente sensacional pra quem mora aqui na Bahia ou em Salvador aonde é que vocês encontram na Lai Cosmetics tá foi um presente dela eu tava louca pra testar esse produto então eu vim adiando eu vim adiando né ela me mandou eu testei e amei vocês encontram na Lai Cosmetics tá tem promoção de frete lá no site da Lai tanto pra quem mora na Bahia nos interiores quanto pra quem mora em Salvador e Lauro de Freitas tá tem frete grátis certo tem um valor lá Salvador tem um valor e o resto da Bahia tem outro valor de frete grátis consulte a sua região tá então vocês encontram lá na Lai Cosmetics né o Botox da For Beauty tá aqui pra vocês meus amores mais um resenha mais um produtinho sensacional e esse aqui virou o meu queridinho vai ser ele que eu vou usar o tempo todo pra poder alisar este bebelos porque meu amor esse daqui ganhou nem ganhou neste nível deixou o cabelo bem hidratado bem nutrido e ele hidratou mesmo ele nutriu mesmo os fios o cabelo tá leve tá gostoso de pegar vocês nem imaginam como é que tá esse cabelo aqui tá então é isso meus amores mais um vídeo pra vocês mais um resenha se gostou não se esquece de se inscrever no canal dar like e ativar esta bendita sineta tá pra que o YouTube lhe avisa que eu tô na área toda semana e é isso aí um beijo e um cheiro fique com Deus bye que eu fui e aí e aí e aí e aí e aí